E continuando as aventuras aqui em Bariloche, eu vim conhecer esse bar do gelo, gente, pelo amor de Deus, é tudo gelo, olha pra aí, tudo gelo, aqui são simplesmente 6 graus abaixo do zero, olha aqui como tem, e são amostas seguras, né, de animais, vou mostrar rápido, gente, porque tô filmando sem luva, e faz frio, sem descer, nem vários turistas aqui, não, vim a Bariloche tem que descer, isso aqui é essa aventura, ó pra aqui, gelo, 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 ó, ali tem um bar, os copos também são assim, copo de gelo, tudo gelo, tudo gelo, tudo gelo, Brasil, Brasil, é isso aí, gente, vem a Bariloche, vem aqui pra conhecer o bar do gelo, você vai lá, o bar do gelo, você vai lá, 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 você Tchau, tchau.